Hoje eu vou curtir um bailão do Pique Comunidade 150 tocando, sarradeira de verdade A novinha logo embrasa quando os DJs toca Rebola, 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 rebola Vai jogando essa bundinha, vai se arranda assim pra trova Rebola, 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 rebola Vai jogando essa bundinha, vai se arranda assim pra trova Rebola, 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 rebola Vai jogando essa bundinha, vai se arranda assim pra trova Rebola, 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 rebola Vai jogando essa bundinha, vai se arranda assim pra trova Vai jogando essa, vai jogando essa, vai jogando essa Desce, desce Vai jogando essa, vai jogando essa, vai jogando essa Desce, desce Vai jogando essa, vai jogando essa, vai jogando essa Ó, que a bola, que a bola aquece No tal desse desce, desce Hoje eu vou curtir um bailão do Pique Comunidade 150 tocando, sarradeira de verdade A novinha logo embrasa quando os DJs toca Rebola, 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 rebola Vai jogando essa bundinha, vai se arrando assim pra trova Rebola, 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 rebola Vai jogando essa bundinha, vai se arrando assim pra trova Rebola, 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 rebola Vai jogando essa bundinha, vai se arrando assim pra trova Rebola, 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 rebola Vai jogando essa bundinha, vai se arrando assim pra trova Vai jogando essa, vai jogando essa, vai jogando essa, vai jogando essa Desce, desce Vai jogando essa, 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 vai jogando essa Ó, que a bola, que a bola aquece No tal desse desce, desce Hoje eu vou curtir um bailão do Pique Comunidade 150 tocando sarradeira de verdade A novinha logo embrasa quando o DJ toca Rebola, 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 rebola Vai jogando essa bundinha, vai se arranda assim pra tropa Rebola, 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 rebola Vai jogando essa bundinha, vai se arranda assim pra tropa Vai jogando essa, vai jogando essa, vai jogando essa Desce, desce Vai jogando essa, vai jogando essa, vai jogando essa Desce, desce Vai jogando essa, vai jogando essa, vai jogando essa Ó, que a bola, que a bola aquece O tal desse desce, desce Transcrição e Legendas Pedro Negri